Ei! 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 O Cascão vai fazer uma dancinha enquanto você deixa o like e se inscreve no canal! Três! Dois! Um! Se inscreveu, né? Cascão, hein? Figurinha difícil! Puxa! 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 Eu não posso acreditar! Só falta uma figurinha pra completar o meu álbum de grampeadores! Grampeadores de todos os lugares do mundo! Dalmaritânia, de Cartoon, Dodô, Mambutão... E só falta essa aí! A figurinha do grampeador do Kirguistão! E você sabe onde fica o Kirguistão? Bom, ele é um paizinho roxo que fica na Ásia! Ele faz fronteira com o Cazaquistão, a China, o Tadiqistão e com o Uzbequistão! A sua capital chama-se Bisqueque! Viu só? Cascão também é cultura! É que eu fiquei tão animado que pesquisei tudinho no Atlas aqui de casa! Também depois de dois meses inteiros economizando trocados pra comprar figurinhas e usando cola de água com farinha... Completar esse álbum seria o meu sonho tornando-se realidade! Porque aí toda turma vai morrer de inveja! E eu finalmente vou ser respeitado na rua! Puxa vida! Ei! Será que se eu ficar repetindo várias vezes o meu desejo se realiza? Kirguistão! Kirguistão! Kir... Completei! 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 Completei ele todinho! Traição! Por quê? Por quê? Não é possível! Deixa eu ver isto aqui! Tudo bem! Se você quer babar... Espera um pouco! Que figurinhas são essas? Você gostou? Fui eu mesmo que desenhei e colori com giz de cera! Vai, dá susto em outro! Assim não vale! Bom, é que eu só tenho uma figurinha de verdade! O jornaleiro me deu o álbum de graça e eu não... Pateta! Quase me mata do coração! Não! Deixa eu ver... Onde é que eu estava mesmo? Ah, já sei! Kirguistão! 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 Kirgui! Ahn? Hehehe! Por um momento eu pensei em ter visto a figurinha que me falta cair bem na minha frente! Hehehe! Seria muita coincidência se... Ahn? Cascão! Levanta! O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Um milagre! Só pode ser! Os poderes celestinos que regem o universo finalmente notaram a minha presença aqui embaixo! Bom, que seja! Deixa eu perguntar uma coisa! Por acaso, você viu uma figurinha que veio voando nesta direção? Fi... figurinha? É, eu acabei de abrir um pacotinho e ela vou pra cá! Eu já procurei em toda a pauta e... Não! Eu não vi nada, tá bom? Por que acha que fui eu? Quem disse isso, hein? Você tem provas? Ah! Me deixa em paz! Ah! 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 Ai, meu Deus! A figurinha era do Cebolinha! E agora? O que eu faço? Devolvo ela pra ele? Mas ela foi um presente dos céus pra mim! A última figurinha do Albo! Ela é tão preciosa pra mim! E além do mais, achado não é roubado! É ele que cuide melhor das coisas dele e... Peso na consciência! Peso na consciência! Puxa! O que eu estou dizendo? Ele é meu amigo! Não posso fazer isso com ele! Não posso fazer isso com ele! Cebolinha! Cebolinha! Cebo! Olha só, Titi! Estou quase completando meu álbum! Sério? Como é que é? Baba, baby! Baba! Só falta aquela figurinha que eu peudi! É mesmo? E de qual país é? Ah, sei lá! É de um paizinho com um nome tão esquisito que eu nem sei pronunciar! Mas quem liga? Só aquela figurinha mesmo! Paizinho! Paizinho! Como você pode falar assim dele? Esse é o valor que dá pro seu álbum de grampeadores? Ele é um país roxo que fica na Ásia! Que faz fronteira com o Cazaquistão, com a China, com o Tadiqistão e com o Uzbequistão! Sua capital é Bisqueque e... Paiz loxo! De onde você tilou isso? Bom, pelo menos no Atlas lá de casa ele é roxo! O Brasil é verde, o Canadá é azul, o Japão é... Nossa, Cascão! Quanta baboseila! Eu só quero completar o álbum por causa da fome e da fortuna! Quê? Se for o primeiro a terminar, toda turma vai moler de inveja de mim! E eu finalmente vou ser respeitado! E aí vou me tornar o Dom da Lua! Ah, ha, 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 ha! He, he, he! E já estou quase lá! Só preciso achar aquela bendita figurinha que sumiu! He, 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 he! Ora! Mas que pilantra ganancioso! É guerra, é? Agora sim que eu não vou devolver coisa nenhuma! Fama e fortuna é... Ele vai ver só uma coisa! Ha, 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 ha! Completei, completei, completei! Ah, ha, 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 ha! Ah, ha, 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 ha! Pegamos você no flagra! Quê? Nós somos da sociedade protetora das figurinhas roubadas! E você está frito! Como é que é? Nós vimos tudo! Aquela figurinha tinha uma câmera escondida, filho! Uá, ha, 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 ha! Não! Meu filho! Isto não pode estar acontecendo! Ei! Ele está fugindo! Ah! Ele não pode escapar! Soltem os cachorros! Renda-se, Cascão! Você está cercado! Ai, meu Deus! Tudo isso por causa de uma figurinha! Não, Cascão! Não é só por causa da figurinha! Você... Cebolinha? Isso se trata de confiança e amizade! Eu achava que você era meu amigo! E no entanto... Não, Cebolinha! Volte aqui! Eu não queria! Nossa! O que aconteceu? Eu atropelei você como... Um... Fa... Fantasma? Bom... É que... Depois que você mentiu pra mim... Eu... Eu... Molhi de desgosto! Não, Cebolinha! Volte aqui! Volte a... Ei! O que deu em você? Me lauga-o! Cebolinha! Olha só! Eu posso encostar em você! É mesmo? Eu também posso encostar em você! Olha! Quer dizer que você não morreu! Ainda está vivo! Vixi! Vixi! Esse aí pilou de vez! É cada um que me apalece! Não, não! Você não entendeu! Eu ganhei uma segunda chance! Segunda chance de quê? De lhe devolver... Isto! Mas... Eu sei! É a figurinha que você perdeu! Desculpa por não devolver antes! É que era a única figurinha que faltava pro meu álbum e... Puxa, Cascão! Sim? Isso foi muito bonito da sua pauta! Quero dizer... É a única figurinha que falta pra você e... Mesmo assim você deu ela pra mim! Obrigado! Quer dizer que você não está zangado? É claro que não! Principalmente porque esta não é a figurinha que eu perdi! Cebolinha! Devolva já isso! Nada disso! Você deu ela pra mim! Quem dá e toma depois vila feijão com alôs! Mas ela é minha! Nossa! Hoje deve ser o meu dia de sorte! Já é a segunda figurinha que acho voando por aí! É por isso que eu gosto desses dias ventosos! E assim... Nossa! Uau! Que legal! Mágico! Super! Muito louco! Ai, ai! Agora eu sei que a felicidade só é completa quando podemos partilhá-la com os amigos! Ou quando esplegamos ela na cala deles, não é? Eu só não entendi uma coisa! Se a sua figurinha não é ela a que eu tinha perdido, de onde ela veio? Ora, cebolinha! Tudo está bem claro pra mim! Por que não podemos acreditar que ela simplesmente caiu dos céus? Que ela foi realmente um presente das forças divinas pra mim? Na verdade, eu acho que isso tudo foi um teste! Uma prova pra testar a minha honestidade e lealdade para com os meus amigos! E eu acho que passei com louvor, não é? Eu finalmente fiz por merecer a minha preciosa figurinha do Kirguistão! Se isso não é uma dádiva dos anjos, o que é então? Por falar em anjos, aí vem o anjinho! Por que você não pergunta pra ele? Oi, pessoal! Que bom que eu encontrei vocês! Por acaso, não encontraram uma figurinha do Kirguistão perdida por aí? Eu deixei ela cair lá perto da página 7! Mas quando fui procurar, ela já tinha sumido! Será que algum de vocês não viu ela por aí? É que é a única figurinha que falta pra completar o meu álbum e... 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 Tá bom, tá bom! Toma este troço! Some com ele daqui! E assim... Bom, Cascão! Veja pelo lado bom! Você estava celto! A figurinha realmente veio dos anjos e você passou no teste duas vezes! Não está contente? Cara! Vá catar coquinhos! Que foi? Que monte de hum é esse? Esse seu cabelo! Precisamos fazer alguma coisa! Por quê? Acorda, né? Século XXI! E você aí com esse cabelo lamentável! Tem muito leitor te observando, rapaz! A aparência é importante! Não vejo nenhum problema com o meu cabelo! Funcionou muito bem até hoje! Tudo bem! Se você não quer ter uma cabeleira esvoaçante, é uma escolha sua! Eu só queria ajudar! Pelaí, Mônica! Você pode fazer alguma coisa? Ainda bem que você perguntou! Por coincidência, eu acabo de fazer um curso de cabeleireira por correspondência! E a primeira coisa em que pensei foi dar um trato no cabelo dos amigos! Puxa, e você pensou em mim primeiro? Claro! Afinal, o seu caso é o mais grave de todos! Além disso, a Magali e a Denise saíram correndo quando eu falei! E o que eu tenho que fazer? Deixa eu consultar o manual! Hum... Casos complicados, acidentes de trabalho, consertando a situação! Tá aqui! Carecas! Ei! Eu não sou o Caleca! Tenho cinco fios de cabelo! Não existe um capítulo pra isso! Vamos em frente! Vamos precisar de uns ingredientes! Abacate, ovo, limão, babosa e café com biscoitos! É tratamento pra cabelo ou almoço! É uma receita com produtos naturais! Super saudável! Essas coisas fazem bem pro cabelo! Vai buscar logo! Vai passar café com biscoito no meu cabelo? Claro que não! Isso é pra eu comer enquanto espero fazer efeito! Agora vai, queridão! Abacate, ovo, limão... Valeu, Careca! Ainda bem que você segurou minha bola! Olha só o que você fez! Agora eu esqueci quais são os ingredientes! Que ingredientes? A Mônica tem a solução para o problema dos meus cabelos! Nossa! E eu tava colhendo pra buscar os ingredientes necessários! Nossa! Quando você me acertou com essa bola e me fez esquecer tudo! Nossa! Agora se eu não lembrar, vou ter que passar o resto da vida deste jeito! Hã? Cascão! Problemão! Nossa! Eu aqui com um problemão e você não tá nem aí! Sabe o que tem de bom nesse problema? O que? Não é meu! Muito bem! Belo amigo! Preciso tentar me lembrar do que a Mônica pediu! Betelaba? Não! Acho que ela é cenoula! Depois! Cheguei, Mônica! Até que enfim! Trouxe tudo como você pediu! A bolinha, a falinha, a manga e como eu não encontrei o seu Barbosa, eu trouxe o seu Agenô mesmo! Que Barbosa! Era Barbosa, seu toupeira! Você trocou tudo! E cadê meu café com biscoito? Não tinha! Eu trouxe chá de camomila com pastel! Dá aqui, seu Agenô! Assim fica difícil de trabalhar! Não foi culpa minha! O Cascão me atrapalhou no caminho! Eu já posso ir? A minha mulher não gosta quando eu saio sem avisar! Tá bom! Senta aí! O que você vai fazer? Preciso trabalhar com o que tenho! Só isso! Tem certeza? Claro! Eu tenho cara de quem não sabe o que tá fazendo! É! Esta coisa tá escolhendo! Então é porque já está bom! E não é que deu certo? Que cara é essa? Eu falei que você ia ficar com o cabelo esboaçante, não foi? E agora você tem quatro historinhas aparecendo! Clique em uma delas e continue no Jibilândia! E aí E aí E aí E aí Obrigado.